Mas também temos que falar sobre lateral esquerdo, a gente disse que o Cuiabano está saindo, negociando pelo menos, se vai sair, se não vai sair, mas o Grêmio precisa de lateral, hoje temos só Reinaldo, que é insuficiente, a gente sabe disso, e o próprio Cuiabano, que é uma promessa. O Grêmio fez proposta oficial pelo Felipe Jonathan do Santos. O Grêmio ofereceu 1 milhão e meio de euros, 8 milhões de reais, por 50% do lateral esquerdo. A princípio foi negada a primeira oferta, e o Grêmio provavelmente fará uma contra-proposta para contratar Felipe Jonathan. Será que Felipe Jonathan seria, de fato, um bom reforço para a nossa lateral esquerda? Será? Felipe Jonathan que tem um valor, ó, o Grêmio enviou uma proposta por 50% dos direitos econômicos, que dá, mano, 8 milhões de reais, por 50%. 100%, então era 16 milhões. O Santos negou a primeira, e leva em dois fatores. O primeiro é por contar com o Felipe Jonathan para a Série B e para o Campeonato Paulista, e que ele deve ser titular, né, já neste sábado contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, o Botafogo de São Paulo. Então, a decisão do Santos também é porque o valor foi considerado baixo, cara. O Grêmio estuda aumentar essa proposta para ter o jogador. Mas, cara, baixo? Baixo? 50% do jogador valendo 8 milhões de reais é baixo? Será? Será que é baixo? Enfim, o Grêmio pretende aumentar, porque lateral esquerda, a gente sabe que é uma posição escassa, não é tão fácil de achar, e o Grêmio está interessado em trazer esse jogador. Mais um do Santos. Tenho um pouco de medo de trazer tantos jogadores do Santos, eu acho que Soteudo e Dodi, eu acho que já estavam legal, né, já estavam... Oh, beleza. Trazer muitos jogadores de time rebaixado, eu fico com um pouco de medo. Por que o Grêmio pretende trazer jogadores de time que foi rebaixado? Isso não está fazendo o menor sentido para mim. O Soteudo, beleza, a gente sabe que é um baita jogador. O Dodi, beleza, é um ex-Grêmio, dizem que é um bom volante, só estava numa fase ruim, mas agora fica trazendo vários, com várias promessas de que vai acontecer, de que vai melhorar aqui no Grêmio. Eu vejo isso como algo ruim, cara, me desculpa, mas eu tenho medo, sincero medo disso.